Deus está aqui, Deus está aí. Que oportunidade linda Deus nos dá. Como o meu coração se alegra. Nós estamos só começando mais uma H11. H11 é fé. É vitamina de fé. E eu estou convidando você para ficar aqui com a gente. Mais um momento especial da série Guerra Espiritual. Estratégias Vencedoras. Hoje vamos abrir a Bíblia no Salmo 27, verso 3, para continuarmos aqui esta nossa caminhada de fé. O Salmo 27, verso 3. Eu vou usar duas versões aqui. Primeiro o seguinte, olha só. Talvez você ainda tenha dúvidas com relação a essa questão da batalha espiritual, da guerra espiritual. Mas isso é completamente bíblico. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O que é isso, gente? É a confiança de Davi mesmo em meio à guerra. É. Vamos ver aqui o que diz esta versão aqui que eu quero usar. O Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cercasse. Cercado, gente. Cercado. Meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Maravilhoso essa declaração de confiança. Eu estarei confiante no Senhor, mas esta confiança aqui é permeada de batalha. Esta confiança é permeada de guerra. Isso se chama guerra espiritual. Força para ir em frente. Força para vencer. Esta é a verdade. Davi estava extremamente confiante. E olha só, eu anotei aqui agora de madrugada. A nossa oração confiante será um marco vitorioso. Anote aí. A nossa oração confiante será um marco vitorioso. Um marco de vitória. Com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu com os joelhos dobrados. Você quer anotar esta frase? Com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu. Está aqui, ó, com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu. Gente, nós podemos tocar o céu. Ficamos tão altos que a gente pode tocar o céu por meio da oração. Isso é maravilhoso. Isso aqui é guerra. Guerra espiritual. Para derrotar inimigos, para derrotar situações que levam pessoas à opressão, países à opressão. Nós estamos em guerra. Há exércitos do mal acampados à nossa volta, acampados ao nosso redor, como diz Davi aqui. E aí, ó, ainda que um exército acampe contra mim, ou seja, vai ter mesmo, mas eu não vou temer, ainda que se declare guerra contra mim. E vão declarar guerra contra você. O mal já declarou guerra contra você. E com a oração nós podemos mudar situações. Hoje, eu trouxe uma anotação aqui e eu quero compartilhar com vocês. Eu tomei conhecimento de irmãos que estão em guerra. Guerra contra o mal. Guerra contra a perseguição. E aqui, ó, neste episódio, nesta série, gente, nós somos convidados a guerrearmos. Isso, a aceitarmos desafios de guerra espiritual com queridos que estão sofrendo também. Eu quero falar sobre um país chamado Eritreia. Eu estive lá pertinho, eu estive na Etiópia e recebi queridos da Eritreia. Eu não posso dar detalhes sobre isso. Não posso dar nomes, não posso mostrar fotos. Eu não posso. Não há possibilidade de mostrar fotos, absolutamente. Porque estes irmãos na Eritreia, eles vivem uma guerra intensa com o demônio da perseguição. São os demônios que tomam corações de líderes que, em nome de poder e de ganância, eles perseguem. Eles querem impedir a igreja de Cristo de prosseguir, de crescer, de viver. É isso que a gente vê na Eritreia. E como disse a vocês, eu estive lá na Etiópia. A Eritreia fazia parte da Etiópia. A Eritreia está lá em cima, pertinho do Mar Vermelho. A Eritreia era Etiópia, mas agora não é mais Etiópia. A Eritreia é um país. Mas a perseguição da Eritreia é tão intensa, é tão intensa que muitos classificam da seguinte forma. A Eritreia é como uma Coreia do Norte. E eles estão em guerra lá. Eu quero compartilhar isto aqui com vocês, para que possamos tomarmos juntos, assim, ou tomarmos a decisão de guerrearmos, de ajudarmos espiritualmente estes queridos. Aqui, ó, nesta série Guerra Espiritual, nós não vamos apenas dar estratégias de guerra, guerra espiritual, mas nós vamos lutar também. Isto aqui é uma luta. Você está comigo? Eu espero que sim. Olha só. Agora, está completando 20 anos de uma perseguição terrível do governo da Eritreia com relação aos nossos irmãos cristãos. Quem já leu o livro Sou Ipernicomen pode entender algo. Eu conto em detalhes a entrevista que fiz com Ellen Berrani, uma moça cantora da Eritreia, cantora cristã, que foi jogada num container de metal porque estava louvando a Jesus. Eu já falei sobre isso aqui em episódios reavivantes, já falei sobre a Ellen Berrani. Se você pesquisar, você vai encontrar. A Ellen Berrani, que foi jogada no container e sofreu tanto por mais de dois anos num container de metal presa no deserto, gente. Eles quebraram as pernas da Ellen Berrani. Eu fiz um propósito de orar por ela, guerrear pela Ellen Berrani. E Deus levantou um homem da Dinamarca que foi lá na Eritreia e roubou a Ellen Berrani depois que eles a levaram para um hospital. Finalmente, quando as pernas dela já estavam tortas, um homem corajoso, cheio de Deus, que se levantou e disse eu vou lá nesse hospital na Eritreia e eu vou roubar a Ellen Berrani e eu vou trazê-la para Dinamarca. E foi isso mesmo que aconteceu. E quando aconteceu isto, eu tive a oportunidade e a felicidade de entrevistá-la. Ela mostrou-me as suas pernas. que Jesus fez uma obra. Jesus fez uma obra. Mas a perseguição na Eritreia, gente, é terrível. O governo da Eritreia está sendo instado a conceder plena liberdade religiosa após 20 anos de perseguição que viu igrejas fechadas e cristãos presos, forçados a fugir. Neste mês agora, agora mesmo, quando estou aqui fazendo este episódio, neste mês, faz 20 anos que a Eritreia baniu todas as igrejas, exceto o islamismo, e algumas igrejas que eles consideram amigas do Estado. imagine só que igrejas são essas amigas do Estado. A repressão de maio de 2002 resultou no fechamento forçado da maioria das igrejas na Eritreia, com até mesmo igrejas registradas sujeitas a um rígido controle estatal. Por isso, a Elie Berhane foi presa, por isso, outros são presos, porque querem pregar, querem cantar, louvores. Desde então, os cristãos que cultuam em igrejas, cristãs que eles consideram proibidas, e principalmente as evangélicas e pentecostais, são considerados inimigos do Estado. Veja só, é uma guerra ou não é? É uma grande e terrível guerra. A repressão de maio de 2002 deu início a algo horrível com relação aos cristãos na Eritreia. O doutor Hamelash, um cristão eritreo e parceiro de uma agência internacional, cristã de notícias, disse assim, a Eritreia é como uma prisão gigante. O país está cheio de prisões, é como a Coreia do Norte. Eu estive lá, tão pertinho, como disse a vocês, e recebi vários que conseguiram atravessar a fronteira da Eritreia com a Etiópia e foram lá onde nós estávamos. Um irmão esteve sete anos preso e fazia alguns dias que ele tinha saído da prisão e o medo ainda era muito grande. A gente via a preocupação, o medo nele. Eu não pude tirar fotos ou me entrevistá-lo, porque seria uma incoerência. Então, eu não tirei fotos, não me entrevistei, mas conversei com ele e anotei. Vocês sabem que eu gosto muito de anotar. E eu anotei as palavras que ele falou. Ele disse sete anos de confinamento, sete anos preso, vários destes anos preso em uma prisão subterrânea, em um buraco na terra. É verdade. As autoridades na Eritreia fazem prisões subterrâneas porque não tem dinheiro para construir prédios. Então, eles cavam grandes buracos embaixo da terra. E lá colocam esses presos, nossos irmãos e irmãs. Utilizam também contêineres de metal espalhados pelo deserto. Oh, meu Deus. Que coisa. São centenas e centenas de cristãos atrás das grades na Eritreia. Muitos deles acreditam-se serem pentecostais ou evangélicos. A instituição de caridade que apoia cristãos perseguidos em todo o mundo disse que, em muitos casos, os cristãos são presos indefinidamente, mantidos sem acusações. Simplesmente porque cantam meninos a Jesus, simplesmente porque estavam se reunindo para orar em algum local, eles são presos e mantidos em locais secretos sem uma acusação formal e, claro, sem um julgamento. Isso é uma guerra ou não é? Já houve casos de adolescentes, porque lá, adolescentes vão para o exército, servir o exército. Adolescentes, filhos de cristãos que levaram um novo testamento na sua bagagem quando chegaram no exército, foram revistados e foram jogados em prisões subterrâneas, porque estavam com um novo testamento na sua bagagem. Foram presos. É verdade. Alguns sofreram torturas brutais, incluindo serem amarrados e pendurados em árvores, com uma forma de enforcamento apelidada de Enforcamento Jesus Cristo, porque a pessoa amarrada na árvore fica parecida com um crucifixo. Então, eles chamam isso de Enforcamento Jesus Cristo para os cristãos eritreos. É chocante, não é? Claro que é chocante. É triste, não é? É triste. Vamos entrar em guerra junto com nossos irmãos Eritreus ou não vamos? Vamos, né? Vamos. Você já pensou? Irmãos pendurados, enforcados em árvores, com as mãos amarradas para ficarem parecendo um crucifixo. Outros mantidos em condições horríveis dentro de contêineres, como falei para vocês aqui o caso da Ellen Berhane. Esta foi a experiência da nossa irmã Ellen. Ela descreveu autoridades oferecendo liberdade em troca de negar a Jesus Cristo. Uma outra irmã diz, fomos mantidos em selas subterrâneas, às vezes os guardas nos colocavam em um contêiner de metal para nos torturar. Isso ficava muito quente durante o dia e a noite ficava muito frio e não havia tratamento médico. Os guardas se ofereceram para nos deixar ir, mas apenas se renunciássemos à nossa fé em Jesus, mas dissemos não. uma noite fomos levados para o mato, diz essa irmã, e eu sabia que seríamos espancados. Eles iriam infligir tanta dor em nós quanto pudessem. os guardas aceitaram isso para nos bater. Eu nunca vou esquecer os gritos da minha irmã que estava ali também e eu nunca mais vi a minha irmã. Um outro irmão, eu não posso falar o nome dele aqui, não posso, é incoerente, né? Um outro irmão cujo nome também temos que cuidar muito e não divulgar, diz que ainda sente dores nas costas por ter as pernas dobradas atrás das costas e amarradas aos pulsos. Fui preso por causa da minha fé cristã. Toda noite eu tinha que dormir no chão com meus braços e pés amarrados firmemente. Eles o chamavam de número oito porque ficavam parecendo um número oito amarrados desta forma. Por quê? Por amarem a Jesus na Eritreia. na Eritreia, lá em cima, no norte da Etiópia, lá pertinho do Mar Vermelho, hoje e agora. Vinte anos de perseguição intensa. O Estado repressivo viu cerca de meio milhão de pessoas fugirem do país, segundo a ONU, mas as duras condições não conseguiram reprimir o cristianismo. O cristianismo continuou a crescer na Eritreia, disse esse irmão Armelach. Os cristãos são o grupo mais perseguido, mais perseguido é porque eles não param de se reunir, eles não param de adorar em meio à perseguição, eles não param de orar em meio à perseguição. Eles estão além do controle do governo, veja que palavra esta. Os nossos irmãos e irmãs na Eritreia estão além do controle do governo, eles continuam a crescer, a igreja continua a crescer mesmo em meio a essa perseguição tão intensa. O doutor Armelach disse que a perseguição estava sendo impulsionada por um desejo de controle, controle total do povo, daqueles que servem a Jesus. Cada vila tem uma igreja, ele disse, e o governo não quer isto. a igreja se torna o centro da comunidade. Olha o que ele diz, a igreja se torna o centro da comunidade. Remova a igreja de lá e a comunidade fica sem líderes, inclusive. E o governo não quer, não quer, líderes cristãos, é, não quer. Os eritreus acreditam que se matarem os sacerdotes, os pastores, os líderes podem facilmente manipular as pessoas. Então, onde quer que eles vão, se eles virem um pastor ou um padre, eles vão matar, eles vão exterminar. E eu estive lá, meus queridos, não dentro do território da Eritreia, mas eu estive pertinho, não posso nem dizer exatamente onde estive. mas eu falei com queridas e queridos da Eritreia, eu chorei com eles, me emocionei com eles. Esta é a verdade. Eu me emocionei com eles. A liberdade de fé é a pedrangular de todas as liberdades humanas, disse esse irmão. Ouça, a liberdade de fé é a pedrangular de todas as liberdades humanas. Nós precisamos entrar em guerra com relação a nossos irmãos e irmãs que sofrem. Que estes opressores possam conhecer a verdade maravilhosa de Jesus e possam se arrepender de perseguirem, porque isso já aconteceu antes. Vocês me entendem? Isso já aconteceu antes. opressores serem libertos. Mas aconteceu Edson Bruno. Você esqueceu de Saulo. Saulo era um opressor. Saulo era um perseguidor, mas marcou um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Que Jesus fale como autoridades da Eritreia. Agora, neste mês, veja só, neste mês, maio e agora junho, enfim, é isso mesmo. Não me importa o tempo, não me importa 20 anos, o que importa é que nós precisamos guerrear. Guerrear. Isso aqui me impacta muito. Muito. Eu jamais vou esquecer o que aquele irmão que havia ficado sete anos nessas prisões da Eritreia e que eu pude abraçá-lo e chorar no ombro dele. Eu derramei lágrimas no ombro daquele irmão. e ele diz eu aprendi tanto nesses sete anos, tanto. Por favor, ele disse para mim, fale para o Brasil, orar por nós. Porque ele havia ido lá na Etiópia, mas ele voltou para Eritreia. Ele disse, o meu chamado é a Eritreia, o meu sonho é ter uma Eritreia livre para adorar a Jesus, livre para servir a Deus. E eu lhe pergunto, nós aqui nesse país, temos tanta liberdade, será que aproveitamos essa liberdade como poderíamos? Ou será que nos envergonhamos? Ou será que perdemos tanto tempo? Não é verdade? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti hoje e acreditamos, Senhor, que pelo poder do Teu nome, Jesus Cristo, me dirijo a Ti, Jesus, agora. Pelo poder do Teu nome, Jesus. Sim, acreditamos que possa haver uma mudança na Eritreia. Agora, Senhor, queridas e queridos, estão em guerra na Eritreia, em guerra contra essa opressão, contra essa perseguição. Senhor Jesus, põe a Tua mão, agora mesmo, transformando corações de líderes na Eritreia, que possam fazer reuniões, que possam dizer, é tempo de a gente parar com esta perseguição, é tempo de a gente mudar o coração, é tempo de a gente dar liberdade para as igrejas, nas vilas, poderem ajudar a transformar o país, poderem ser uma bênção no país. É tempo de a gente mudar, que eles possam dizer isso, entender isso e viver isso, Senhor. Nós estamos guerreando com nossos irmãos da Eritreia. Ah, Senhor, aqueles que estão em prisões subterrâneas agora, porque foram encontrados com o Novo Testamento, Senhor. que eles possam ter força para permanecerem firmes em Ti, assim como a Ellen Berrani, permaneceu firme em Ti mesmo com as pernas quebradas lá dentro do contêiner de metal, sem receber socorro, mas ela permaneceu firme em Ti, eu testemunhei essa verdade. Senhor, que possam permanecer firmes, que pelo poder do Teu Espírito Santo, ó doce Senhor, eles possam ser fortalecidos, que haja mudança na Eritreia. Estamos em guerra, Senhor, destruindo planos do diabo para oprimir cada vez mais a Eritreia. Destruímos planos, benemigo, nós rasgamos planos de Satanás pela fé agora, orando em nome de Jesus, o Teu Filho, ó Deus Todo-Poderoso. nós estamos em guerra por nossos queridos na Eritreia. Pai, nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. É guerra espiritual, minha gente. E se eu não abordar esse tipo de assunto aqui, eu estarei sendo negligente. então, se você talvez esteja numa expectativa, né, ou o pastor Edson Bruno vai me ensinar detalhes aí para que eu possa ser um grande vencedor e tal. Claro, a nossa série é para isso mesmo, porém, nós vamos guerrear também, nós vamos guerrear aqui. Vocês estão entendendo? e vão surgir muitas coisas para a gente guerrear aqui. Eu vou terminar e quero alertar o seguinte, ó, nós vamos ter histórias aqui, histórias reais dentro, aqui, ó, da série guerra espiritual, porque mostrarão estratégias de força espiritual para se vencer. Então, Deus abençoe você e eu volto amanhã.